Fala, investidor! Tudo beleza com você? Augusto Culinário para mais um vídeo e vamos agora para a análise da 35ª rodada da La Liga, pessoal. Recapitulando a 34ª rodada, tivemos dois greens aqui no jogo do Cádiz, contra o Sevilla, e o Levante contra o Valencia, tivemos dois greens aqui, e três reds, reds no Alavés, tivemos red aqui no Sociedad e também no Getafe contra o Betis, beleza? E agora vamos para a 35ª rodada, e na 35ª rodada, pessoal, começando os jogos amanhã, né? Levante e Real Sociedad, e terminando no domingo, agora não temos jogo na segunda, no sábado teremos cinco jogos, e quatro jogos no domingo, tá? E na segunda não teremos jogos nessa rodada, até porque essa rodada 36ª já será durante a semana, beleza? Então, já preenchi aqui os jogos, tá bom? As linhas e as odds do mercado de handicap asiático de escanteios. Vamos ver o que apresentou de valor para a gente. Então, pessoal, teremos seis jogos aqui com valor, certo? No sábado, quatro jogos no sábado, e dois jogos no domingo, tá bom? Então vamos lá. Redcap mais um e meio para o Granada, contra o Mallorca. Redcap mais dois e meio do Valencia, contra o Atlético Bilbao. Redcap mais um e meio do Elche, contra o Cádiz. E Redcap mais um e meio do Alavés, contra o Celta, certo? O Villarreal joga contra o Sevilla no domingo, Redcap mais um do Sevilla. E o Espanhol enfrenta o Osasuna, em casa, e Redcap mais zero do Osasuna, fora de casa, tá bom? Nodes dois aqui, beleza? Essas são as entradas para a 35ª rodada para vocês. E estamos na reta final aí, temos mais três rodadas depois dessa aí, para finalizar a nossa temporada da La Liga, valeu? Não deixe de curtir o vídeo aí, se você gostou, inscreva-se no nosso canal, e até a próxima semana, né? Já no meio da semana teremos vídeo aí da análise da rodada, valeu? Forte abraço, excelente final de semana, pessoal! Tchau! 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 Tchau!